Ó, Preta, ô Preta, você é o mais neurose daqui, cuzão. Você coloca e você corta todo mundo, viado. Quase que você trouxe, ô Preta, quase que você trouxe ainda o seu Pipinha, que enganchou na árvore. Ali é o neurose 1, esse é o neurose 2, e eu sou o neurose 3, aqui é a 4. Mano, é todo mundo doido, rapaziada. Aquele ali, ó, aquele ali com o Pipa é o mais louco, rapaziada. Ele deita todo mundo, e ele corta muito, mano. Uma vez, nós fomos na mansão Maromba, os caras ficam tudo em choque lá com ele, porque ele cortou vários. Fala aí, Preta. O Petos foi pra mansão, rapaziada. Ele cortou tanto o Pipa lá, que os caras da mansão ficam loucos com ele. Olha, o cara é comum que um moleque pequenininho desse, mano, tá cortando tanto o Pipa. Ele é louco. Agora esse aqui de bike é o mais louco também, ó. Esse de bike, ele desce ladeira no grau, raspa a mão no chão, troca de perna, faz um monte de loucura. É de bim, minha bike vai cheio. Olha como que é as pernas dele, ó. Olha o tanto de perna que tem na perna dele. Tudo de queda, mano. É tudo doido esses moleques, ó. Aquele ali, então, de bicicleta, mano, já fez tanta loucura. É, amanhã a bolita tá de volta, mano. Amanhã a bike tá de volta? A do Petos já tá de volta. Eu dei dois pininhos pro Petos. Olha lá, minha parada. Na verdade, eu troquei. Ele me deu os pretos dele, eu dei os verdes meus, que depois eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, a Julia falou, amor, empinou do Japão. Aí eu vou ter que empinar, que ela mandou, né? Sim. Né, chef? Sim. Meu olho. Ele não tá tão verde esse olho, amor, chato aí. Rapaziada, o olho das vidas da Julia é verde? Aí, o bagulho, mano. Parece uma bolinha de gude de tão verde. Na verdade, quando tá bem calor, rapaziada, fica bem verdão. Ele não tá o verde que eu sempre tô. Certo? Vou subir esse do Japão. Eu já ia parar de empinar, mas, mano, ainda tem muito pipa no alto. Dá uma atenção, meus parceiros. Ó, não para de subir pipa, chefe. Tem várias. Então eu vou subir o meu pra dar uma aula pra esses caras, né? Certo? Você que é novo aí no canal, seja muito bem-vindo. Sei que não me conhece, não conhece as pretas ali, ó. Com certeza você já viu esses moleques em algum lugar. Aquele ali, ó. E aquele ali. Com certeza você já viu esses loucos em algum lugar. Ou não? Aquele ali é o neurose. Aquele ali é o mais louco. Esse moleque, ele é doido. Então você que é novo aí, já se inscreve, você vai amar a gente. Só se acompanhar nosso dia a dia aí que você vai falar Cara, esses moleques é o mais legal da internet. Mano, nós é legal. Porque nós não ligamos pra nada, rapaziada. Nós é uns mais mil graus. Né, Dana? É isso. Certo, tropa? Se inscreve aí no canal. Tamo rumo a 800k. Pra você se tornar um pessoal dos 800 mil, você tem que se inscrever, tropa. Firmeza? Quando bater 800 mil, eu vou escolher um dos seguidores aí que tá comigo todo esse tempo. E vou dar uma carretilha personalizada com o meu rosto. Firmeza? Meu rosto do Pets e do Luan. Vai tá com o rosto dos três na carretilha. Eu vou dar pra vocês de presente. De agradecimento. Firmeza? Vamos pro vídeo. Vou colocar esse pipão aqui. Do Japão. Como que foi isso aqui? Pipa, bambu, bambu. Olha o bagulho, mano. Tem que passar. É, só dá um lá, mano. Sabe danar, chefa? Não. Deixa eu dar um nó. Só eu vou colocar rabiola. Nossa, esse do Japão é bonito, né? Uhum. Você quer um arroz, chefa? Sim. Ó, será que não vai soltar, não? Eu rodei dois nó. Mais um nó, então. Manda, cara. Tá com certeza, né, chefa? Não, ele vai rodar. Pôr mais rabiola. Põe aquele teco de rosa ali, ó. Nossa, vai ficar bem calorido, né? Vai ficar bem baianão. Mãe, sabia que os pipa mais velhos? É os que mais cortam. Os mais velhos é os que mais cortam. É igual o vinho. É, quanto mais velho o vinho, mais gostoso ele é. Entendeu, rapaziada? O Pets, igual o Pets. O Pets aí pina pipa velho, mano. E ele corta um monte. É. Olha aí, chefe. Ele pina peixinho velho, ele corta todo mundo. Aí, se ele põe um pipão bonito, ele toma raiva. Com o pipa velho, ele corta 10, 15. Agora, com o pipa bonito. Tem passado um monte de dinheiro. É o Homem-Aranha. Você é louco? É o Homem-Aranha, hein? Caracol, ele subiu muito rápido. Você vai descer? Você vai descer? Você consegue descer com esse trem, né? Você tá bom, Fred? Amor, me dá. Marcha, agora é sem, hein, rapaziada. Eu já vou cortar esse peixinho velho que subiu ali. O cara tá razoando meu irmão. Cortou meu irmão. Vou vingar meu irmão. Vou vingar meu irmão, rapaziada, já. O cara ali cortou meu irmão. Olha, os caras estão pegando minha raviola ali, rapaziada. Que é isso aí. Não, aqueles caras ali cortou meu irmão, ó. Ah, os caras fazem boloteira, né. Os caras fazem boloteira. Olha lá, ganha aí, ganha aí, rapaziada. Ai, amor. Os caras fazem boloteira, rapaziada. Olha lá. E agora? Tá, tá pro seu? Tá. Nem pude ele sair da minha linha. Olha lá, acho que vai soltar da minha linha. Olha lá, cortei. Cortei? Solta, solta. Cortei. Cortei e já foi embora. Vambora, rapaziada. Tá no alto de novo o bagulho. Credo! Trofa. Cortei um, foi embora já. O meu tá no alto de novo. Vou descarregar com o car... O do Luan eu já vinguei, né, amor? O certo era vingar o do Luan. Agora ela vai laçar com os pipa, Marlon. Vambora, vambora, marcha na favela. Olha, se do Japão não ficou ruim não, né, amor? Não. A Preta tá só assistindo a informação. Tá ligado, né? Porque eu sei, cara. Pedro, você cortou quantos hoje? Cortei uns 12, 13, 13, 13, 13, 13. Rapaziada, só de pipão que eu vi o Pet cortar foi uns 4, né, amor? Nós aqui em cima, ele cortando os caras. Sem gravar ele cortou também. Sem gravar ele já tava cortando vários pipão dos caras lá de cima, tá ligado, rapaziada? Ele é louco esse moleque, ele corta todo mundo. Trocando. Trocando a rabiola, né, Kef? Eu tava rodando muito o troco. Aí eu falei, mano, eu preciso arrumar ele. Aí eu fui lá e troquei de rabiola. Pra ficar mais complexo. É, tira essa daqui, ó. Tá muito baiana, amor. Nada contra os baianos. Tá muito baiana mesmo. Será que tira, né, Preta? Aham. Olha o tio, Dani. Rapaziada, vamos subir de novo a nave, certo? Já cortamos um. Agora vamos cortar os próximos. Pode? Pode. Ai, tá preso. Pode deixar? A gente tava preso. Ai, tá a rabiola, viu? Tem outro pipa, chefe. Vai soltando a rabiola, vai soltando a rabiola. Caraca, meu irmão. Tem outro pipa agora. Nem roda mais. Tem roda agora por quê? Tem muito. Já não pipa só. Dá aí, amor. Vai daí? Aí o bagulho, mano. Acho que eu vou lançar daqui de cima mesmo, hein. Vai que tá escuro. Nossa, ia ficar mais hora essa... Ah, rumo aqui. É. Manda a busca, gente. Amor, eu não acredito que eu perdi a rabiola. Que merda, mano. Agora tem que tocar, não. Vem, preto. Não, tem que tocar. Pega de volta. Mano, como que eu perdi a rabiola na pílula. Aí, agora tem que tocar a nave pra trazer aí. Ai, amor. Vai pegar bem naquele fio, mano. Rapaziada, aqui foi o ferré. Bora lá. Tá morrendo? Não, perdeu a rabiola. Puts. Puxa rápido. Puxa rápido. Vai pegar no fio. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Puts. Puts, puts, puts. Aê. É o carro chefe. O peixe completo. Só não fez tão completo porque eu perdi a rabiola. Vou subir de novo, certo? Vamos pro próximo relato. O cara achou que vai desistir. Mô, vai liberando a rabiola aí, ó. Aí, já foi. Mano, olha o tamanho dessa rabiola aqui, ó. Pô. Mano, os caras botaram o rabiolão gigante. Mano, não dá nada. Pode ir, vai, macho. É assim, pô. Não gosta de rabiola? Tá pesado, né? Não, tá suave. Não deixa só. Ó, os caras já vêm na rabiola, porra. Não deixa. Deixa ele cortar um pouquinho, tá muito pesado. Pesado em cortar um pouquinho, né, Felipe? É. Deixa ele sentir o gosto, pelo menos. Olha o de baixo lá, ó. Agora ficou parecendo uma badola, cara. É. Olha o preto que cortou a rabiola. Ó. Tchau, foi embora. Já? Ah, não. Agora eu tô focando mais nada. Ah, agora foi. Olha o barulho dos foguetes. Tomei relo, mas nem se compara tanto que não é cortou, certo? Desce daí. Marcha. Agora nós tomou relo, mano. Vocês sabem, né? Não, tio. Trapa, eu vou até mostrar aqui, ó. Só cortou. Porque pegou no nó. Se não, não tinha cortado. A linha ia correr. Não, que era sorte, né, de... Meu Deus. Tanto lugar pra pegar na linha, vai pegar bem aí. Entendeu, chefe? Se a linha corre, eu tinha cortado. Mas travou no nó. Igual aconteceu com a preta de manhã, né, chefe? Aham. Travou, já era. Tô morrendo. Travou, já era. Por isso que tem que pinar sem nó. Olha a fumaça que tá, mano. É louco. Marcha, rapaziada. Perdi o meu para o filhote lá de baixo. Mas ali é tudo patinho. Tudo patinho, certo? Eles amam, mas eles é pato. Marcha.